Eita véi que trabalha, ô véi um trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Em cada rua, em cada bairro, suas obras não se apagarão Fez muito por nossa cidade, trabalhou com dedicação Seu sorriso é de sinceridade, seu abraço é com emoção É o mano, o senador da gente, o véi do nosso coração Eita véi que trabalha, ô véi um trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Eita véi que trabalha, ô véi um trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador